A estrela Betelgeuse, ao se transformar em supernova, carregará consigo um segredo quase que não nos revelado, algo sombrio que contribuiu para o fim de múltiplos sistemas estelares, e que também a levará a um final muito mais intenso e dramático. Betelgeuse, uma estrela supergigante vermelha da constelação de Órion, situada entre 500 e 600 anos-luz da Terra, que atraiu atenção recentemente devido ao seu escurecimento, levando os cientistas a especularem sobre uma possível explosão eminente, tem revelado algumas descobertas, algo que está causando um burburinho entre os cientistas. Segundo alguns deles, a sensação é quase como se estivessem assistindo a um filme de ficção científica, viajando até lá para ver de perto. Tamanho emocionante são os resultados. E a pista disso estaria no fato de que a estrela está girando de forma surpreendentemente rápida para o seu tamanho. Essas observações levaram a equipe de pesquisadores do Instituto Max Planck de Astrofísica, liderado por Jing Zima, a colocarem na mesa uma teoria curiosa para explicar esse fenômeno. Eles sugerem que a rápida rotação de Betelgeuse pode ser uma ilusão causada pela agitação intensa em sua superfície. E a causa dessa agitação estaria envolvida em um segredo obscuro do passado da estrela que tem influência direta na sua iminente explosão. Para a maioria das pessoas, as estrelas são apenas pontos luminosos no céu. No entanto, para cientistas, as mudanças que estrelas como Betelgeuse tem revelado mostram que elas têm atividades tão intensas em suas superfícies que mesmo distantes nos permitem detectar esses movimentos através dos telescópios. E com isso, teóricos ficam entusiasmados por fazer previsões com base em simulações, as quais com o passar do tempo são confirmadas. Para fazer um pequeno experimento sobre como uma supernova funciona ou como acreditamos que funciona, vamos pegar um pequeno recipiente que vou encher e depois colocaremos um pouco de água nele. O que acontece é que surgem bolhas efervescentes e gases, e então veremos como isso evolui. Há uma pressão se acumulando. No final, veremos se a tampa permanece neste pequeno recipiente ou não. Betelgeuse se destaca como uma das estrelas mais brilhantes do céu noturno, o que a torna um alvo de estudo frequente. Com o diâmetro que ultrapassa 1 bilhão de quilômetros, ela é mais de mil vezes maior do que o Sol, o que a coloca entre as maiores estrelas do universo conhecido. Se ela fosse colocada no lugar do Sol em nosso sistema solar, sua vasta dimensão engoliria Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, e sua atmosfera se estenderia até a órbita de Júpiter. Nessa escala de tamanho e massa, observações mostram que é comum esperar que as estrelas tenham velocidades de rotação relativamente lentas. Isso ocorre porque, durante sua fase de gigante vermelha, quando as estrelas expandem, efeitos sobre ela fazem a rotação da estrela diminuir. Algo parecido com o que acontece com o patinador no gelo quando estende seus braços para desacelerar a sua rotação. No entanto, observações recentes de Betelgeuse, feitas com o Observatório Alma no norte do Chile, revelaram que a estrela está girando a uma velocidade impressionante de mais ou menos 18 mil quilômetros por hora. Isso é aproximadamente 20 vezes mais rápido do que um avião comercial, e comparando com o Sol, ainda é bem alta quando levamos em consideração a sua rotação de mais ou menos 1.650 quilômetros por hora. No entanto, a história fica mais surpreendente quando os pesquisadores do Alma utilizaram juntos 66 antenas de rádio como um único telescópio para estudar a estrela. A observação revelou um fenômeno curioso. Metade da estrela parece estar se aproximando da Terra e a outra metade parece estar se afastando, o que os cientistas interpretam como indicativo de uma rotação rápida. No entanto, essa interpretação assume que Betelgeuse é uma esfera perfeitamente redonda, que é o contrário do que observamos aqui na Terra. A superfície dessa estrela, com enormes bolhas de atividade, é turbulenta. Algumas dessas bolhas são tão grandes que poderiam conter toda a órbita da Terra ao redor do Sol. Elas podem subir e descer em velocidades impressionantes, atingindo até incríveis 108 mil quilômetros por hora. Para estudar detalhamente a estrutura de Betelgeuse, a equipe desenvolveu um novo conjunto de ferramentas de computação para processar imagens do Alma e compará-las com simulações em 3D de estrelas supergigantes vermelhas que giram em menor velocidade. A equipe descobriu que em cerca de 90% das simulações, Betelgeuse poderia ser erroneamente interpretada como girando a dezenas de milhares de quilômetros. Tudo isso devido a essa atividade de ebulição em grande escala em sua superfície. No entanto, se as previsões da equipe estiverem corretas, uma explicação mais sombria pode ser considerada, a indicação de que ela esteve recentemente envolvida no canibalismo de outra estrela. Os pesquisadores acreditam que Betelgeuse está girando rapidamente após ela engolir uma estrela companheira menor que estava orbitando ao seu redor. Isso significa que até pouco tempo atrás, na escala cósmica, essa estrela não era apenas uma, e sim um sistema binário. O que faz sentido quando consideramos que pelo menos metade das estrelas observadas no universo são compostas por duas ou mais estrelas. Isso acontece frequentemente porque estrelas normalmente nascem em uma mesma nuvem de gás e poeira, as mantendo ligadas gravitacionalmente para sempre dependendo da distância. Se isso for confirmado, Betelgeuse na sua transformação acabou engolindo a sua estrela companheira. Um exemplo parecido que pode ser observado em outra estrela famosa envolve a Antares, uma supergigante vermelha localizada a 554 anos-luz da Terra. Antares tem uma companheira, chamada Antares B, que está separada cerca de 550 vezes a distância média entre a Terra e o Sol. Mesmo a Antares B sendo muito menos luminosa que a Antares A, ela ainda é cerca de 170 vezes mais luminosa que o Sol, e com o tempo deve ter o mesmo destino que a estrela companheira de Betelgeuse. Agora, a equipe planeja utilizar mais observações de Betelgeuse para avaliar a sua velocidade e rotação e entender melhor como sua superfície influencia essas medições, confirmando ou refutando essa teoria. Com isso, eles conseguirão responder muitas questões em aberta sobre estrelas gigantes como Betelgeuse. Entre elas, como elas realmente funcionam, como perdem sua massa, e em detalhes, quais subprodutos elas geram e espalham pelo universo. O que indiretamente vai responder o porquê Betelgeuse recentemente diminuiu seu brilho de forma tão significativa. E a resposta mais importante, sobre como isso pode afetar a sua explosão. Isso porque ao absorver material da estrela companheira, a estrela ganha massa extra. Isso tanto pode prolongar a sua vida, pois mais material significa mais combustível para a fusão nuclear, que pode retardar a sua explosão, quanto também um aumento de massa que torna a estrela mais instável. Com a pressão e a temperatura em seu núcleo aumentando, eventualmente, essa instabilidade pode levar a uma explosão ainda mais catastrófica. Portanto, embora a absorção de material possa prolongar a sua vida, ele também pode estar prestes a desencadear uma explosão final muito maior do que a esperada, mas que ainda assim, devido a grande distância, ainda estaremos seguros, limitados a apenas um brilho mais intenso do que o previsto anteriormente. Legenda Adriana Zanotto